Por que pastores estão deixando a Igreja Bola de Neve? Essa semana mais um pastor anunciou que está saindo de lá. A Igreja Bola de Neve continua a ver os seus pastores pouco a pouco deixando a igreja para abrir os seus próprios ministérios. E pasmem vocês, mas os pastores que estão abandonando a Bola de Neve são aqueles que estão lá há mais de uma década que ocupavam cargos de liderança importantes. Não sei se você se lembra, mas em 2022, Marcelo e Viviane anunciaram que estavam deixando a igreja depois de 20 anos. Marcelo fundou seu próprio ministério e desde então ele vive a sua independência ministerial. Essa semana foi a vez do pastor Ulisses Cunha e sua família a anunciar a sua saída da igreja. Ele liderava a igreja no estado de Alagoas, mas subitamente ele anunciou a sua saída do ministério. Ele agradeceu o apóstolo Rina e tudo, mas depois de 16 anos ele tomou essa decisão de ir para outro projeto. E não se sabe ainda o motivo de tantos pastores querer sair da igreja, mas há quem diga que algumas mudanças lá dentro aconteceram, que não foram muito boas para os pastores. E por isso muitos outros ainda também vão se desligar.